Aconteça o que acontecer Eu ainda amo a humanidade Mano, essa cena foi muito triste família No momento que o Hercuris deu um abraço no Jack Mano, eu tenho que admitir Eu quase chorei Morra Deus Mas que sujeito teimoso você é Os meus sentimentos agora Que cor será que eles estão?